As minhas armas estão lá em cima da plataforma. E não tenho como sair dessa arena. Talvez possa usar a força deles contra ele mesmo. O que você fez eu morrer? Tá tudo bem? O bebê de lá vai cair. Mó vem ele. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.